Lá, é meu pai, seu Armando. É meu pai. O que você tá dando pra ir falar com ele? Ai, eu não sei. Tô muito nervosa. Tem tanto tempo que eu não encontro com ele que eu tô até suando frio, sabe? Que bobagem. Vai lá, conta pra ele que é você que vai cantar no encerramento do show do desfile amanhã. Por quê? Ele ainda não sabe? Não, eu não contei nada pra me estragar a surpresa. Vai lá. Tá, tá. Então, me ajuda, me ajuda, Nossa Senhora do Pão Doce. Me ajuda. Pai. Yasmin. Oi, pai. Tudo bem? Quanto tempo, filha. Que saudade. É. Eu também tava com muita saudade. Pai, por que que isso? Deixa eu falar de conversar outra hora. Como você vê, o papai tá ocupado. Você nunca tem tempo pra mim, né, pai? Filhinha. Filhinha, o escambau. Tá? Porque você trata muito melhor esse bando de babu de cutucar estrela do que eu, que sou sua filha. Nós vamos conversar outra hora, não. Nós vamos conversar agora. Yasmin. E o quê? O quê? O quê? Vambora. Vão batalha, vão batalha, vão batalha. Seus instrufícios vão tomar no caminho da rodada. Poxa! Domingas! Domingas, que susto que você me deu. Eu sabia que eu ia te encontrar aqui. Dois anos, pai. Dois anos sem nenhum telefonema, nenhum e-mail, uma cartinha sequer. Tá? Pois eu nunca te deixei faltar nada. Mas eu não tô falando de dinheiro, criatura. Eu tô falando de amor, de carinho, de atenção. Por que você fez isso comigo, pai? Por que você me abandonou desse jeito? Me explica, pelo amor de Deus. Por que os negócios, filha? Depois que eu me separar da sua mãe, eu abri uma gesta na América e tenho trabalhado muito. Não, mas isso não é desculpa, não. Porque eu te liguei e você não me atendeu. Pai, pelo amor de Deus. Pai, eu tive pneumonia. Você não me ligou pra saber se eu tava vivo, se você tava morta, sabe? Eu fiz a maior trambicagem lá na escola, você mandou um advogado seu pra te representar. O que é isso, meu filho? Que tipo de pai é você? Nossa senhora. Yasmin, se eu sou um homem culpado hoje, é pra te dar de tudo, do bom e do melhor. Você não leva isso em consideração? Pelo amor de Deus, quando eu ouvi você chamando esse bando de peru anorexica de filha, você me matou três vezes com a faga da cozinha, sabia? Ô, princesinha. Você chororou todo. Quem tá fazendo isso comigo é você. Tem tanto tempo que você não me chama de princesa. O que que... O que que você tá fazendo aqui? Ah, eu acho que é a mesma coisa que você, né? É. Eu tava lembrando daquele dia do temporal, sabe? Sei, é difícil de esquecer, né? Difícil. Ô, Dominga... Fernandinho, eu que... É, desculpa. Não, pode falar. Não, o que que é isso? Pode falar você. É. Não, é... Na verdade, eu... Eu não tenho nada pra falar. Eu também não. É. Sabia que eu vou cantar no encerramento do desfile, pai? Não. Você é a cantora revelação que tanto me falam? Tá vendo, pai? Nem isso você sabia. Você não sabia que eu cantava, né? Yasmin, eu sei que eu estive ausente na tua vida. Mas eu não tenho mais desculpa pra te dar. Eu não sei mais o que te dizer. Eu só queria muito ele dar um abraço na minha princesinha. Olha o aviãozinho. Ô, Débora, muito obrigado, mas eu comi demais. Eu não tô nem aguentando a sobremesa. Você gostava? Esse foi o dia do restaurante suíço mais chique da cidade. É, tava tudo muito bom, obrigado mesmo. Mas é melhor eu ir embora, Débora. Já tá ficando tarde. Gustavo, eu não vou deixar você ir embora. Que isso? Eu não vou deixar você ir embora. Bora, Peralta. Bora, 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 bora. Bora? Peraí, você fica um tempão trancada naquele camarim e você me fala, bora. Não, 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 eu tô curioso. Pode falar aí, como é que foi com o seu pai? Peralta, passei o sabão no meu pai, ó. Meu filho, falei, descasquei, falei tudo que eu queria, que eu não queria, sabe? Mas aí depois ficou tudo bem. Tá, mas ele não falou? Por que ficou tanto tempo sumido da tua vida? Não falou, não? Ah, falou lá que tava trabalhando muito, sabe? Que tava sem tempo, não sei o que, blá, 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 essas coisas, sabe, Peralta? Mas eu não acreditei muito no que ele falou, não. Mas também, eu tava com tanta saudade do meu pai, né? Já tinha tanto tempo que eu não via. Aí eu desencanei, deixo pra lá.